Eu vou atirar, essa é minha vibe, o menino é alto porque, meu filho tá de raiva, o menino é alto Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Bloodstrike, galera, mais um vídeozinho novo aí de Bloodstrike E dessa vez aqui estamos com essa nova skinzinha que lançou aqui, que é a M14 Goku Era a arma do Goku, mano, você é louro, vem, tá? A arma do Goku aí, vamos pegar... Oh, o que, mano? Como assim, mano? O cara tomou muito tiro, não faleceu ele lá, vai falecer, hein? Meu Deus, o cara é imortal, mano, é imorrível, mano Vamos deixar ele de lado porque ele não morre Mais um aqui, aí, tiro do pênis Então, galera, vamos que vamos aqui com essa nova skinzinha, essa nova arma que lançou, mano Essa nova skinzinha quer dizer que lançou aí da M14, o EBR Goku, mano A arma do Goku também lançou essa motosserra aqui, ó Essa motosserra zica e essa pistoleta aqui O cara tomou na cabeça, não morreu, mano E essa pistoleta aqui que é a 993K, não sei o que, mano Pegou mais um aqui Mais outro ali, ó Na cabeça Mano, essa arma, ela é bem da hora, cara Ela não tem muito recuo aí Essa pistola também eu gostei dela Vamos pegar essa aqui, motosserra Ah, mano Essa pistola também eu gostei dela Ela tem uma precisão muito boa também E essa... Ah... Essa skin parece ser boa, hein, mano Essa skin dá mais... Opa, mais um aqui Mais outro ali E essa arma eu gostei pra caramba, cara Porque o recoil dela não é tão alto quanto o da AK E o dano dela também é bem da hora, cara Então dá pra você fazer bastante kill com ela Joga da hora, mano Eu tô tentando matar algum tempo já Alguém com motosserra Mas não tô conseguindo não, velho Tá meio difícil, mano Porque esse motosserra parece... Ele parece ser bom, velho Mas você tem que... Se o cara... Ah, tem que pegar no motosserra, mano Vamos tentar passar o motosserra em alguém aqui, ó Vamos ver se tem alguém aqui em motosserra Ah... Peguei Batei Morreu Morreu Mais um, mais um Ah, velho É que ele demora um pouco pra matar, velho Você tem que encostar no cara E aguentar uns dois segundos Pro cara morrer de motosserra, mano Então... Ele é da hora Eu encostando no motosserra e também essa... A minha também, mano Mata pra caralho, mano Mais um aqui, ó Se você aguentar a mira muito forte A mira dela vai subir bastante, velho Então... É melhor você... Só uns cliquezinhos que é OP, mano Vamos de pistolete, ó Não matou, mano Mas tomou na cabeça Eita! Olha o arrow aí, mano Olha esse arrow da Bolívia Da Paraguai, mano Errando várias flechas, velho Várias flechadas aí Tamo que vamo Já tamo com todos de freg pra nós Cadê? 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 Os caras também tão entrando na sala ainda Acho que a sala vai lotar daqui a pouco Ah, meu Deus Nossa, achei que o cara tinha morrido Eu paro de atirar, velho Que loucura Mais um aqui, na cabeça Mais outro ali, ó Tá piscando ainda Será que vai morrer varado? Os caras tão nascendo aqui, velho O ruim desse mapa É que quando você tá aqui, velho Os caras já... Já nascem piscando, tá ligado? E demoram um pouco E você acaba falecendo Ó o Brody aqui Ó o Brody Vogou! Vogou, meu Nossa, mano Granada caiu no meu pé Galera, também tô jogando com essa personagem nova aí Que eu ganhei Tô jogando com essa personagem nova Não tem muita diferença das outras, né? É, mas só a skin mesmo Que é bem da hora Cabelo ralzinho, bem bonito E bem... Bem otaku, né, mano? Vamos que vamos Eu amo esse jogo Coloca minha skin aqui do lado Pra deixar minha marca aí também na parede, mano Tomara que o Dolly não apague Minha pichação aí, né, mano? Quem entendeu a referência aí é os fortes Ah, nossa! O cara meteu a... O que é isso que ele matou, velho? Acho que é aquela espada da 12 que o cara meteu em mim, mano Ô louco meu Minha barriga, mano Isso é louco, hein? Mais um aqui, ó Ai Cara, gostei pra caramba dessa... Mano, ela tá honrando o nome, hein? Tá honrando o nome do Goku aí Tá matando pra caramba E é bem forte, mano Só que eu tô... Eu tô errando todos os tiros possíveis Tô com 9 de vida agora Ah, ia passar a Serra Elé Ia passar o massacre da Serra Elétrica no cara, hein, clã? Mais um aqui, ó Vai morrer, hein? Na Serra Ah! O cara matou antes, mano Heru! Mais um... Ah, meu Deus Tô louco Varei Varei mesmo, hein? Varei mesmo, hein? Mais um ali, ó Ai, meu Deus, mano Olha, às vezes... Às vezes a mina dá uma bugada, mano Que eu não consigo acertar um tiro, velho Às vezes eu recorrei da arma Ó O cara roubou Cadê? 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 Onde é que tem mais? Cadê esses caras, mano? Opa! Cadê os caras, velho? Tá tudo aqui pra esse lado, eu acho, hein? Ah, um aqui Meu Deus, mano Você vai morrer, não, mano? Meu Deus, morreu O da frente e o de trás Não morreu Ah, Berg Tá E complica, né, Berg? Vamos lá, clã 23 frag Mais um aqui, ó Vamos jogar sério agora, hein? Jogar focado agora no gaming Mais um aqui Esse mapa é muito OP pra fazer kill, mano Ele é muito pequeno Mais um aqui Quatro seguidos pra nós Chain killer Mais um aqui Ih! Ah, não Tá mentindo, mano Como assim, velho? O spray pegou fixo no cara Ah O cara tá piscando, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Vamos tentar fazer uns 50 kills aí, mano Será que a gente vai fazer uns 50 kills, velho? Eu acho que dá pra fazer uns 50 kills, hein, mano É, 200 kills e 10 Quantos minutos? 20 minutos, né? Eu acho que dá pra fazer uns 50 kills aí, mano Dá pra fazer até mais uns 50 kills Ih, se eu não continuar morrendo assim, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não quero pegar alguém no motosserra, mano Não quero matar mais no motosserra Esse motosserra é da hora Mais um aqui E mais um pra cá Mais um pra cá Ah, mano O cara tá batindo na cabeça do boy Peguei um ainda E faleci, vamos lá Tamo com 30 já de frag aí Passando os 30 de frag Mas, meu Deus, mano Isso é mentira, velho Às vezes esse jogo Mano, eu tenho certeza que esse jogo buga Porque não é possível O cara tomar tanto tiro assim, mano E não morrer, velho 34 de frag pra nós já Mais um aqui Meu Deus Meu Deus, brother Ah, não Tá trolando Cadê? Galera, minha voz tá meio zoada ainda Tô gripado ainda, mano Mas A gente vai assim mesmo Que a gripe não influencia Nossos dedos, né, mano Só a nossa voz aqui Foi zoada mesmo E às vezes aquele catarro Fica escorrendo Em cima do teclado Vai pra cá, ó Valeceu Só tiro na perna Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui Esperando o motosserra Ligar o motosserra Vamos pegar essa dila aqui Ah, mano Tá de brinques, velho Quando eu vou Não aparece ninguém Quando eu tô aqui, mano Meu Deus do céu, velho Não vai aparecer ninguém mesmo, mano Vou ter que invadir, então, hein Vou invadir boladão Ah, meu Ela regrada no meu pé aqui Ah, vou ter que invadir, hein Vou ter que invadir, hein É o primeiro Um, pá, pá, pá É um, pá, pá É dois, pá, pá É dois, pá, pá É três, pá, pá É três, pá, pá, pá É quatro, pá, pá, pá É cinco, pá, pá, pá Esses caras tão viajando, mano Ah, meu Deus Cara, que zoeira, mano Os caras não me viram, mano Ou então os caras viram E acharam que era do time dele Sei lá, velho Que loucura foi essa Mas vamos que vamos, clã Temos um 42 de freg já Ó o Aero Ó o Aero do Paraguai aí Mais ali, mais ali Outro ali Opa, mano Entrou, as balas Agora entrou Entrou filé, mano Agora as balas, hein Tamo com seis kills já seguidos Mais um Moito kills pra nós Vamos dar pistolete aqui, ó Pistolete Eita Esse aqui O cara fez um gol ali, mano Oito kills ali, mano O cara fez, foi um gol Nove kills pra nós Mas, ah, falecemos Estava na sequência bolada aí Vamos lá, clã Vou jogar sério agora, hein Vou jogar sério esse finalzinho, hein Dei duas assistências, mano Não dá pra ver O cara roubou dois kills meu O cara me matou de RPK Lá do De longe, mano Falta 50 kills aí, clã 50 kills pra acabar Ai, minha voz tá falhando Cadê, 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 cadê Mais aqui Mais aqui, mais aqui Ah, não, não Esqueci de falar uma coisa pra vocês, mano Lembrando, velho Que eu tô com uns cupons aí De Bloodstrike E eu vou tá soltando aí pra vocês Nos comentários desse vídeo, mano Então, eu vou tá soltando aí Eu não sei a hora fixa ainda Mas eu vou tá soltando aí Nos comentários desse vídeo Então é só ficar ligado Que eu vou tá soltando Os cupons aí Nos comentários do vídeo Assim que eu postar o vídeo Eu já vou soltar um cupom Então a primeira pessoa Que for assistir o vídeo Que for É, que vê o vídeo, cara E for ver os comentários lá Eu vou soltar um cupom já Então, é De meia e meia hora Ou então de uma em uma hora Eu vou soltar um cupom aí Nos comentários Eu vou soltar uns três cupons Ou quatro cupons Olha isso, mano Pistoleta aí, ó Olha a pistola cantando aí Então, é Fica ligado aí Que pra você ganhar um cupom Pra ativar alguma arma Ou então até pode ser de ouro, mano Então, você fica ligado aí Nos comentários do vídeo, velho Você fica olhando aí De uma em uma hora Então, de meia e meia hora Eu vou ver se tem comentário novo No vídeo meu lá E eu vou comentar os cupons Aqui no vídeo, mano Beleza, galera? Então, é um Já é uma Pra galera que curta os vídeos Browstrike E joga Browstrike Já é uma boa Então, vamos que vamos Meu Deus, cara O cara tomou quase um tiro na cabeça E não morreu, velho Que viagem é essa, hein? Conseguimos já os 50 Mais 50 kills Aqui, o clã Mais um aqui Falta três kills só, hein? Um kill só, mano Só um kill É nóis Oh, boa Clã Motorcerra, motorcerra, motorcerra Ah, fui estuprado, mano O cara meteu o sábio de luz Então é isso, cara Vocês esperam que curtiu o vídeo aí Vou só saltar os cupons Nos comentários, mano Quem quiser os cupons aí É cupom de arma E também pode ser cupom de ouro Eu não sei Vai ser uma surpresa Pra você que ativar Terminamos aí com 65 de frag Mano, espero que tenham curtido o vídeo É nóis Tamo junto Valeu Falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, Clã É nóis